Ai mãe, aonde será que ela tá? Mãe, ó, tadinha dela Ela deve ter ficado com vergonha Tadinha, tadinha dela Ai mãe, tudo isso é ciúmes? Ai desculpa filho, eu não tô legal Ai mãe, você tá muito desconfiada pro meu gosto Ah Ah o que? Ah nada filho, desculpa Ai tá bom, mãe, olha ali na frente, olha ali na frente É ela mãe Eu tô vendo uma cobra ali Mãe, é uma Ekans, mas ali atrás da Ekans É ela ali Eu sei filha, eu tô brincando Olha lá mãe, olha lá Será que ela tá com vergonha de você ainda? Vamos lá mãe, vamos lá Ai vamos Ai ela tá de costa mãe Mei Mei Oi Por que você me deixou sozinho lá? É É Ai Porque eu fiquei com vergonha Vergonha do que? Ah, de conhecer sua mãe Essa é a minha mãe Oi Oi Nossa, vocês tão secas uma com a outra, né? Ah Não Ah, sei lá Não, nada não Ai eu não quero esse clima não Boa, vai Fiquem amigas agora, vai Vai O que você quer que eu fale? Ai meu Deus Vocês são muito chatas Essas duas Ah Oi, tudo bem? Oi Eu tô bem E você? Eu também Mãe, por que você tá com ciúmes dela, mãe? Eu não tô com ciúmes dela Mei, ela tá mal com ciúmes de você, sabia? Eu não tô não Mei, ela tá com ciúmes É, ela não tá não Ela não tá não Nossa, agora é as duas contra mim É isso Vai, mãe, fala pra ela Que você tava com ciúmes Que isso, que isso Eu não tava com ciúmes Então por que você tava toda brava? Eu não tava brava? Eu tava mal amorzinho com você, filho O que você tá falando? Você tava brava? Ela tava brava Não, ele que tá inventando Você conhece ele, né? É Ele vive inventando coisa Ela até me proibiu de ir na jornada Que você sabia, Mei Comigo? É Mas por que? Por que, mãe? Ele tá falando Eu não falei nada Ah, agora é as duas contra mim É isso Eu acho que é ele que não quer ir Verdade isso? Ah, agora é as duas contra mim É isso Virou um complô contra mim E agora? Ah, e ó Não sei de nada não Nesse negócio E, ô Mei Você ainda não viu meu pai também, né? Eu já vi, sim É verdade É, minha mãe não sabia disso Corre Ah, não Eu não vi seu pai, não Verdade Você já me falou, filho Mas Você não sabia que ela tinha visto o pai? Você falou já Nossa Você sabe de tudo já? Você me falou lá em casa E por isso você ficou brava lá em casa, né? Eu não fiquei brava Eu tava bem de boa Ah, mãe Fala que você tava brava Eu tava bem de boa Ai, meu Deus do céu Mãe, eu quero ver uma batalha entre vocês duas Vai 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 Você quer? Olha Vai 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 Eu quero ver o seguinte, ó Ó, ó, ó Seguinte Ah, não É, vai ser de um pokémon só Vai ser o seu blazer Ó, peraí O quê? Falando em batalha Tu, tu, tu Ô, cadê seu greninja? Não, não, não Não, não, não Não Ah, não Nada Você falou que ia Ah, você perdeu Ó, ele perdeu uma batalha E agora ele tem que deixar o greninja dele fora da pokebola Ah, eu não acredito que você perdeu pra ela, filho Nossa, você te chamou de fraca, mãe Nossa, é assim mesmo? Não 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 É, a gente fala Então vamos batalhar, então Vamos Então as regras vão ser o seguinte, ó Já que a minha mãe só tá com o Delphox aqui Você vai fazer o seguinte, mãe Você vai batalhar só com o seu Blazer, tá bom? Hum, pode ser Você acha que o seu Blazer ganha? Com certeza Ó lá, mãe Tadinha Ó Ela tá me estimando aí Eu acho que tinha que ter uma aposta, vocês não acham? Não, não precisa não Você tem que cumprir a sua primeira Ah, tá Depois que vocês batalharem eu coloco ele pra fora da pokebola, vai Então vai, eu quero ver Quero ver vocês batalhando Vai, vai, vai Começou? Começou? Não Acerto dela, mãe Aê, vai Foi? Ah, eu quero ver isso daqui Aham Vai, vamos lá Ganhar esse negócio Vamos ver, vamos ver Vamos ver quem vai ganhar Nossa 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 Mãe, que que é isso, mãe? Calma, filho Nossa Droga Meu Deus Meu Deus Quem ganhou? O Blazer ganhou? Eu Nossa, mãe Você vai deixar? Eu acho que tem que ser uma melhor de três Não, já era Já era Tu não veio com essa cena Não, já não Não é isso É que eu já ganhei Pronto Tá com medo de ir de novo, é? Não tô com medo Não é o que parece Ai, tá bom Mas a gente tem que curar Meu Blaze Guia seu Pokémon aí Vamos aqui, ó Não sei do Pokémon Nossa, mãe Você perdeu pra ela tão fácil, mãe Relaxa, filho Ah, mãe Mãe Não sei o que tá acontecendo Não, hein, mãe Mãe tá mal Você sabe disso É o filho da mãe Uhum Vai, mãe Cura aí seu Pokémon E a May também Vai, agora é eu Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, May Vai, vai Eu quero ver a segunda batalha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Ih, tá curando aqui Vai, vambora Vai, vai, mãe Vai, mãe Não deixa não, mãe Vamos lá Não vou deixar, filho Ai, meu Deus do céu Quero ver Quero ver isso Vamos ver Vamos ver Então Nossa Olha o Delphocus Como vai Olha o Delphocus Como vai Vai, Delphocus Vai, vai Vai, Blaziken Vai todo mundo E aí, Blaziken Cadê o Blaziken Bom da última vez Cadê, cadê, cadê Ai, para de ser chato Ai, para de ser chato Então vem batalhar aqui Ai, seu Blaziken perdeu Droga E aí, mãe Agora acho que tem uma terceira vez Tem uma terceira Tem uma terceira Vixe Sabe o que eu acho que tá cheirando? Uma apostinha, hein Para, sem apostas Ai, por que não? A porra sempre é legal É só quando eu ganho, né Ah, mas você não ganhou a última Você perdeu, filho É, então Ai, vocês são muito chatas As duas contra mim agora, né Vai, eu quero ver Ai, vamos lá Vamos ver quem vai ganhar esse negócio Vamos ver Vamos ver, então Cadê Quem que vai ganhar? Boa Quem que vai ganhar? Eu tô com Ai, quem que será que vai ganhar? Quem que será que vai ganhar? Deu foco, só o Blaziken Ai, meu Deus Quem que vai ganhar? Ai Olha o Blaziken Opa Droga E aí, mãe E aí, mãe A ideia do melhor de três foi sua E aí, mãe Você tá triste, mãe? Chato Não quero falar com vocês Não, não, não Ô, mãe Eu posso ir na jornada com a May Ou eu aprendo sozinho? Você gostou dela, vai Pode falar Eu não Pode ir, vai Ah, ela mal gostou de você Você que ela tem ciúme de você Não gostei, não Ah, pode falar, mãe Não Ó, mãe Quando eu for passar em casa A May vai dormir lá também Tá bom? Quê? A May vai dormir em casa Quando Fala 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 aqui pertinho Que eu não tô ouvindo Quando eu for pra casa A May vai dormir lá também Ai, mãe O que? Não precisa, não Não precisa Eu posso dormir É, não precisa, filho Ai, meu Deus do céu Tá, mãe Eu vou continuar minha jornada Tá bom? Tá bom? Tá Tá Tchau, May Ah, como assim? Você acabou de pedir pra ir na jornada contigo E falar tchau, May Tchau, mãe Como eu disse, eu acho que é ele que não quer, hein Tchau, May Ai, meu Deus do céu Tá, May Tá, May Agora eu tô indo pra minha quarta batalha de ginásio E eu tenho que ganhar Porque sabe o que acontece quando eu ganhar minha quarta Insigne? Não, pá Eu vou poder desafiar um dos amigos do meu pai Ai, eu... Sabe aquele cidade... Aquele ginásio gigante no meio da cidade? Sim É aquele lá que eu quero E a liga que me aguarde Que eu tô indo pra ela Vamos, May Vambora Bom, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio aí Então, mano Se você curtiu, mano Já sabe, deixa o like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza, galera Então, mano Vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo Porque é muito importante Demorou, galerinha? Bom Se quiserem dar alguma sugestão Alguma opinião na série, mano Deixa aí no campo dos comentários Porque eu leio todos, beleza? Então, mano Deixa aí nos comentários Porque é muito importante também Demorou? Então é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Aqui embaixo tem o botão escrito Inscrever-se, mano Aí você vai se inscrever no canal Pra você não perder nenhum vídeo Que acontece aqui no canal, beleza? Então, mano Se inscreve, mano Se inscreve pra você não perder nada Ou ativa a notificação do vídeo lá embaixo, mano Pra você não perder nenhum vídeo também Porque muita gente me pergunta Que horas que eu solto Pokémon XY E é todos os dias Às 8 horas da noite 8, 8, pouquinho Você pode colar aqui no canal, mano Que você vai ver o vídeo aqui, beleza? Então, mano Eu conto com todo mundo aí embaixo Com o like, porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Galerinha Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá Que é nóis E é isso aí, galerinha Então eu espero do fundo Do meu coração Que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Um abraço E não se esqueçam de ver o vídeo de hoje, mano Já saiu um vídeo no canal hoje, mano E muita gente não viu que bugou, mano Ele bugou na box Então, mano Quem quiser dar uma conferida aí Que é nóis Demorou, galerinha? Então é isso aí Um beijo pra vocês E tamo junto Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês